E aí galerinhas, passando aqui na cidade de Cacuau, cidade de Rondônia, tudo tranquilo, esse horário, movimento louco. É isso aí garoto, pedala, é isso aí galerinha, esse é o Acrochê, meu canal, compartilhando meus vídeos, vamos conhecer no Brasil. Próximas cidades, estamos em 60 km de pimenta boia na Rondônia, aqui passando na cidade de Cacuau, cidade de Rondônia. É isso aí galerinha, vamos se inscrever aí na minha página, você que não é inscrito ainda, se inscreva. E vamos conhecendo aí o nosso Brasil de ponta a ponta, compartilhando meus vídeos, curtindo. E aí 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 Obrigado.